E aí, pessoal, beleza? Como vocês estão? Tudo tranquilo? Professor Fábio Marçal aqui de novo, seu personal trainer da Língua Portuguesa da Gramática. Novamente, para fazermos mais uma questão da prova de agente da Polícia Federal aplicada em 2014, prova da SESP. Vamos agora para a questão que fala sobre verbo. É a questão número 12. O sentido original do texto seria preservado caso a forma verbal eram capturados, lá na linha 8 do texto, fosse substituída por foram capturados. Como que as questões de gramática têm sido elaboradas? Tem se utilizado muito o texto e parte do texto para trabalhar a gramática. Esse é um exemplo. Você não precisa necessariamente entender o texto inteiro. Aparece assim. No passado, os escravos eram capturados e vendidos como mercadoria. Hoje, a pobreza que torna populações vulneráveis garante oferta de mão de obra para o tráfico. Repara o seguinte. Eram capturados. É uma locução verbal. Fica uma locução verbal. São dois verbos com sentido de um verbo só. E na locução verbal, o que varia de acordo com a pessoa e com o número é o verbo auxiliar. Quem é o verbo auxiliar? É o primeiro verbo que aparece na locução verbal. No caso, é composta por dois verbos. O verbo ser, eram e o participo capturados. Como que fica? Ele pede para substituir por foram capturados. Também é um verbo ser com o participo capturado. Então, vamos lá. Qual é a diferença? Os dois são passado. Os dois são verbos ser. Só que a diferença é que um é um tipo de passado que traz uma carga semântica, tem uns traços semânticos. E o outro passado tem outros traços semânticos. Um passado é o pretérito perfeito. O outro é o pretérito imperfeito. Qual é o pretérito perfeito? É o foram. Verbo ser, foram. E o imperfeito? É o eram. E aí você tem que, com certeza, dominar a teoria de verbo, de construção de tempos verbais. Além de dominar a construção, você tem que dominar também a semântica do tempo verbal. Qual é a semântica? Qual é a diferença semântica? No pretérito perfeito, o fato ocorreu no passado em um momento pontual. Algo que ocorreu, finalizou um determinado ponto e só. Já o pretérito imperfeito é um passado contínuo, ou um passado habitual. É um passado que vinha ocorrendo. E não um passado pontual, que simplesmente começou, ocorreu, acabou ali, naquele ponto, um intervalo de tempo muito pequeno. Já o pretérito imperfeito não. Tem uma continuidade. Então, repara que lá no texto, o sentido da frase é justamente o seguinte, de continuidade. No passado, os escravos no passado. O que é esse no passado? Um período longo do passado, durante muitos anos. Os escravos eram capturados. Era algo que acontecia habitualmente, rotineiramente, constantemente. Era um passado contínuo. Os escravos eram capturados. Era assim que ocorria. Era habitual ocorrer dessa forma. E vendidos como mercadoria. Hoje, a pobreza que torna, repara, ele está fazendo uma comparação entre algo que acontecia habitualmente no passado e algo que acontece habitualmente hoje, no presente. Hoje, a pobreza que torna, olha o presente, torna populações vulneráveis, garante outro presente. É um presente não do agora. Não necessariamente do hoje, do minuto, do segundo, da hora. Mas é um agora, é um presente contínuo. É um presente que ocorre nos últimos anos, nas últimas décadas. É um presente habitual. É uma ação contínua no presente. Essa é a diferença semântica. Já que os dois são passados, tem que haver uma pequena diferença para poder ser resolvida a questão. Então, resposta, como de comum, costume da CESP, resposta é de errada. A CESP faz esse tipo de questão. Você marca C se achar que a afirmativa é correta. E E se achar que a afirmativa é errada. Neste caso aqui, a resposta é de errada. Beleza? Se você quer continuar recebendo questões de gramática resolvidas com pequenas aulas dentro das provas resolvidas, dentro das questões, se inscreve no canal. Marca o sino que você vai estar sempre recebendo essas questões resolvidas da Polícia Federal e da CESP. Beleza? Grande abraço. Bons estudos. 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 Bons estudos.